Oi meninas, então hoje eu vou gravar para vocês mais um tema, mais um vídeo do grupo Esquadrão Feminino E hoje quem escolheu esse tema foi a Tati, e o tema que ela escolheu foi Meus Cuidados com a Pele Então eu vou mostrar para vocês o que eu uso na minha pele, o que eu uso, geralmente eu uso todos os dias, de manhã e à noite Então eu vou mostrar para vocês Primeiro, pode ser qualquer produto para a pele, pode ser para a pele do corpo, para a pele do rosto, então tanto faz Quando eu estou com muita, tipo essa maquiagem que eu estou agora, é uma maquiagem um pouquinho mais com glitter, pesada Então eu sempre tiro o excesso com esse shampoo aqui, chega de lágrimas da Johnson Então eu uso ele bastante e faz um tempinho já que eu tenho e ele ainda está aqui, porque eu uso só uma gotinha e depois eu espalho Então eu gosto muito dele, ele não arde os olhos, ele tem um cheirinho muito bom e ele tira muito bem a maquiagem dos olhos E eu gosto muito, muito dele mesmo e super indico Ele também é baratinho assim, porque eu já vi demaquilantes, já vi outros produtos que são mais caros Esse aqui eu paguei acho que 10 reais, 11, acho que foi 10,90, alguma coisa assim, menos de 11 reais Paguei nesse produto aqui e ele vem bastante, vem 400ml Daí, para tonificar, eu sempre tonifico o meu rosto, eu estou usando esse aqui da Nivea Que é o Facial Tônico Equilíbrio Protetor para pele normal e seca Então eu uso esse aqui Ele tem um cheirinho dos cremes, dos produtos da Nivea, eu gosto muito, eu comprei na promoção Assim, eu prefiro o da Avon, mas esse aqui também é muito bom Mas eu prefiro o da Avon porque é aquele da Clear Skin Porque ele, não sei, eu acho que por ele ter álcool ele funciona mais, sabe Eu vejo que funciona mais, eu sou acostumada também Esse aqui eu acho que não tem álcool Não sei, mas eu acho que não tem álcool Porque ele é bem fraquinho, então Mas eu prefiro o da Nivea, mas eu uso o tônico todos os dias, duas vezes De manhã e à noite É, para... vou pôr esse aqui É, para limpeza da noite Eu uso esse gel de limpeza facial da Clear Skin, da Avon Clear Skin E ele é um gel de limpeza para pele oleosa e com acne Então aparece às vezes acne em mim, então eu gosto de usar ele Muito E ele deixa a pele bem refrescante, ele é um pouquinho forte Ele tem ácido salicílico 2.0% Ele é um gel de limpeza profunda E ele é um pouquinho forte, mas eu gosto bastante dele Eu acho ele bem legal, assim Porque, para mim, ele deixa uma sensação de limpeza muito profunda Então eu gosto muito desse aqui, que é o Deep Clean Clear Skin Clear Skin é super baratinho, você encontra na Avon Ele é bem refrescante É, para... de... esfoliante Eu estou usando esse aqui Da... esse aqui é para o rosto, né É, esse aqui é da Abelha Rainha Ele é de algas marinhas, sabonete de esfoliante E eu estou usando ele Só que ele... eu não gostei muito dele Mas eu uso esfoliante uma vez na semana toda Quer dizer, duas vezes na semana, toda quarta e todo domingo E eu não... assim, eu não estou gostando muito dele Porque os granos dele são um pouquinho grandes E ele está caindo água aqui Os granos dele são um pouquinho grandes E eu acho que... não sei, não esfolia bem Eu comprei o da Renew E eu vou ver Eu... assim, só pela textura do da Renew eu gostei mais Nem usei o da Renew no rosto E eu gosto também daquele outro da Clear Skin da Avon Que é para pele com acne Ele também é bem melhor do que esse aqui Esse aqui os granos são bem maiores O cheirinho é muito bom Deixa uma sensação de maciez na pele Só que eu prefiro os que tem os granos fininhos Que para mim, assim, parece uma areia, sabe? Esse aqui não Esse aqui é mais grossinho Mas eu uso toda quarta e todo domingo E por último, de hidratante facial Eu estou usando essa loção facial clareadora Que já está bem aqui Já está quase acabando É da Acne, o Abelha Rainha também Comprei para testar, vem 100ml E ele serve para clarear as manchas e acne Manchas de acne, né? Então é esse aqui Eu estou usando ele Mas eu não vi muito resultado Eu acho, eu acho não Eu prefiro aquele da A Clara da Avon Que é bem, que é baratinho Mas esse aqui também é baratinho Só que eu prefiro o da Avon Porque para mim o da Avon funciona melhor Como clareador de manchinhas de acne Então é esse aqui Eu uso ele todos os dias também De manhã e à noite Eu espalho bem E depois eu E ele seca bem rapidinho, assim Ele não deixa a pele oleosa Mas eu prefiro o da Avon Então é esse aqui que eu uso Então são esses meus cuidados com a pele Que eu tenho todos os dias, toda semana Às vezes eu passo uma máscara facial Aquelas que é de pepino da Avon Sabe? Que você espera secar e depois tira Só que eu não estou tendo muito tempo Para fazer isso Então eu resolvi mostrar o que eu realmente uso Todos os dias E os meus cuidados que eu tenho com a minha pele Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique no gostei Se você gostou Eu vou deixar o link do canal das meninas Aqui embaixo Para vocês conferirem também Os cuidados que elas têm com a pele E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau